Sabe aquele cheiro que você me deu Tô tomando ele na balada com um uísque red, pô Tô tomando ele na balada com um uísque red, pô Tô tomando ele na balada com um uísque red, pô Só bandido, pode ver que o bagulho é doido MC R1 Eita porra Caramba, tá riu Já vou logo falar a real pra você, tá bom? O tempo conserta tudo Ninguém abete pra esperar E o desprezo que você me deu As noites que você fez eu chorava Se foi como foi, eu quero E voou pra ver longe de mim A dor e o sofrimento O bagulho já acabou, já Quando eu tenho certeza se deixei de chamar Tô conselho de dar amor e você me tá gelo Tô nevangelo De tanto você pedir pra eu deixar de abelar Criu vergonha na cara e resolvi mudar Seguir seus conselhos Então vai Sabe aquele estilo que você me deu Tô tomando ele na balada com um uísque red, pô Tô tomando ele na balada com um uísque red, pô O bagulho tá doido Tô tomando ele na balada com um uísque red, pô Só bandida Tá pensando o quê? Pode vir que o bagulho é doido MC R1 Eita porra Caramba, é riu